Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Quero dar o meu conselho para todos os violeiros, conserva com muito amor nosso folclore brasileiro. É a nossa tradição do velho tempo primeiro, com muita dignidade o ibope está comprovando. Salve a família sertaneja, meus amigos, a viola tá voltando. A música sertaneja, ela é tradicional. É gostosa de ouvir, é estilo sem igual. Quem critica por despeito, não tem juízo normal. Com muita dignidade, o ibope tá comprovando. Salve a família sertaneja, meus amigos. A viola tá voltando. Viola e cantador, tá em alta posição, representa o rodeio e a festa do veão. Montando em touro bravo, disputando o campeão. Com muita dignidade, o ibope tá comprovando. Salve a família sertaneja, meus amigos. A viola tá voltando. Olá, amigos que apreciam a verdadeira música brasileira, essa que fala da roça, que fala do sertão, que fala da nossa cultura. Como vocês já espiaram um bocadinho aí, já deu para sentir como é que vai ser o tinido da madeira. Nós vamos fazer uma série de programas especiais com duplas que dedicam a vida inteira ou parte dela somente à nossa cultura. E a gente começa recebendo uma dupla de Goiás que representa a cultura goiana e do Brasília. Eu me refiro a Galvão e Galvãozinho. Tudo bom, Galvão? Graças a Deus, tudo bem, Luiz. E você, Galvãozinho? O Heitor, que com as bênçãos de Deus, junto com você e os povos vão maravilhosos. E eu agradeço você estar aqui, ó. O mais recente trabalho de vocês foi comemorativo aos 40 anos de carreira, de profissional. Mas antes de virar profissional, vocês já cantavam, né? Desde a idade de 10 anos, no tempo que nós estávamos fazendo a Arca do Noé, nós está cantando. E quando começou, teve o apoio da família assim de vez? Ou teve alguma gente que, ah, vai caçar o serviço e coisa e tal? A família, tudo, catireira e cantador, tudo apoiava e apoia até hoje. E qual a diferença que você vê dos que estão começando agora? Ou seja, naquele tempo que não tinha quase rádio para mostrar a cantoria, não tinha nem microfone direito, cantava em cima de caminhão? Hoje está uma diferença doida. Porque naquele tempo a gente cantava em cima das bancas de bater arroz, em cima da mesa dos carros de boi. Tambor? É. Põe o tambor de bruxo, estava ficando um tambor, o outro no outro, né? Olha, o programa nós vamos espiticando um bocadinho da vida de vocês, então vamos mostrar para o Brasil como é que vai ser a moagem de hoje. E a gente começa com a composição do Galvãozinho do Bené Silva, Engenho de Cana. Vamos lá. Engenho de Cana Parou de trabalhar A boiada que envolveia Não aguenta mais puxar O seu dono que corrigiu O canavial Só não cortou a saudade Que ficou pra machucar E tem o banco Era em o canavial Corta a cana e enchei o carro E o carro cantava Corta a cana e enchei o carro E ouve o carro cantava E o carro cantava Engenho de Cana Parou de trabalhar O carro cantava É o que resta do passado E foi pra não mais voltar O que volta é a lembrança Só pra me fazer chorar E tem o banco E tem o banco Era em o canavial Corta a cana e enchei o carro E ouve o carro cantava Corta a cana e enchei o carro E ouve o carro cantava Engenho de cana Parou de trabalhar O casarão O casarão tá acabando E ouve o carro cantava Corta a cana e enchei o carro E ouve o carro cantava Corta a cana e enchei o carro E ouve o carro cantava Galvão e Galvãozinho Olha, a maioria das cantigas de vocês, vocês mesmos que escrevem É o povo que conta as histórias por vocês ou vocês vivenciaram essas coisas? Essa foi uma história verídica que aconteceu com a gente, né? A gente foi moedor de cana E agora eu quero ver se você tem coragem de falar a verdade sobre a loira de Jaraguá Você conhecia essa moça? Conheci Nós estávamos numa campanha em Jaraguá Campanha política, ainda tinha campanha O Galvão ficou lá e eu vim em Anápolis Fui em Anápolis buscar uns assessores Na volta, ela tinha perdido o ônibus E eu achei ela lá no ponto e ela conheceu e eu Falou, você é de boa família e eu também sou Eu vou, mas você para Jaraguá, você vai para lá agora Falei, estou indo Aí quando eu tirei um mapa nela e eu fiz a moda Então é exatamente esse mapa que nós vamos conhecer agora Composição do Galvãozinho, Loira de Jaraguá Conheci em Jaraguá No estado de Goiás Uma loira dos meus sonhos E bonita sem igual Por ela fiquei gamado Minha emoção foi demais Começamos conversar Aumentou o meu cartão Aquele rosto me movo Cabelo loiro, cachado Do corvinho elegante Vestido verde ramado Uma fala maciosa Um modo tão delicado Essa linda criatura Me deixou apaixonado No momento que encontrei Aquela rosa e botão Conversamos muito tempo Pegada na minha mão Dizendo que me amava Que por mim sentiu paixão Meu corpo ficou tremendo Quase chorei de emoção Na hora da despedida Ela pegou a chorar Fiquei suspeço no chão Sentiu o tempo mudar Eu disse minha querida Eu volto pra te buscar Porque eu não viro mais Vem a loira de Jaraguá Galo e Galvãozinho Você desenhou o mapa direitinho, né? E agora eu acho que dá um segmento da loira de Jaraguá Essa cantiga aqui, né? Composição do Saulino e do Galvãozinho Rosa perfumada Perguntei a Rosa Branca Quem é seu amor querida Ela então me respondeu Falando com a voz temida Eu não tenho amor nenhum Vivo do mundo esquecida Rosa branca perfumada Que nasceu lá no jardim Você cuida que pudesse E você junto de mim Ela me abraçou sorrindo Por você que sofre assim Quando ela me disse assim Meu coração balançou No jardim da primavera Entre o perfume da flor Na minha felicidade Encontrei meu grande amor Você nasceu para mim E eu nasci para você Onde iremos nossas vidas Te amarei até morrer O amor mesmo Encontrei Que só faz alguém que sofrer Galvão e galvãozinho Vocês esperam só um bocadinho aí Que quando eu falei Que ia fazer um especial com você Muitos deputados Queriam fazer homenagem a vocês Como não cabe todo mundo Os outros vão falar nos outros O primeiro que vai falar sobre vocês É o deputado Evandro Romano Do PSD do Paraná Olá amigos que estão acompanhando O programa Brasil Caipira Eu gostaria aqui de agradecer A Luiz Rocha Agradecer também A TV Câmara dos Deputados Que estão homenageando Esta dupla caipira Que é Galvão e Galvãozinho São pessoas dedicadas Que tiveram uma vida toda Dedicada a moda de viola Dedicada às coisas do campo Então deixo aqui a minha homenagem O meu reconhecimento E nós tivemos aqui Na Câmara dos Deputados A oportunidade de ver Uma moda de viola Cantada por eles De forma encenada Foi a única que eu vi Até hoje Então um abraço a todos vocês Eu tenho a certeza Que vocês vão poder curtir Muito mais Parabéns TV Câmara Parabéns Luiz Rocha E a todos vocês Que são amantes Da boa moda de viola Um abraço a todos Em nome da dupla E nosso Nós queremos agradecer O deputado Evandro Romano Do PSD do Paraná E nós vamos prosseguir Com esse especial de hoje Mas eu quero fazer Uma pergunta Para Galvão Galvãozinho Quem quiser E souber do assunto Pode responder Durante essa trajetória Dos seis Teve algum lugar Algum show Que vocês foram fazer Que depois que acabou Vocês arrependeram E pensaram Que nós não devíamos Ter aparecido por aqui Tem muita coisa Galvãozinho Tem Por exemplo Que a van bateu O motor lá Na BS 153 E o Galvãozinho Nervoso Depois nós foi fazer o show Que nós arrumamos um táxi Lá e nós foi isso mesmo Mas aí ele falou Ui Mas agora Como é que nós vamos fazer Mas tipo Falar Mas Nós vai ter que vender O porquinho vermelho Para nós poder A despesa De táxi Com o conserto Do porquinho vermelho O valor do show Foi embora Era circo Bilheteria Ficou elas por elas Sobrou só a vida Então essa foi ruim Então dá certinho Porque agora Vocês vão cantar Composição do Joviano Pereira dos Santos Mundo triste Mundo triste Que vem Horas da marca Se passa O céu azul Desclarado Já não sei mais O que faço A nuvem passa O distante Já estou perdida No espaço O vento sopra Em meu rosto Sorrindo Do meu fracasso Já não sou Nada Na vida Chega Que tanto Sofri Pois Até os Passarinhos Conhece Conhece Que padeci Desdante De que Já não Posso Mais viver A noite Passa Acordado Chorando E ninguém Não Vim Quando vai amanhecendo Já vivo triste A pensar As horas Vida Tão longas O dia Custa Passar Assim É meu Sofrimento Preciso Me Conformar Só Deixarei De sofrer Quando a morte Me levar Galvan Galvan e Galvãozinho Obrigado Nesses 40 e poucos anos Como profissionais da antiga Vocês levaram quanto tempo Para que Goiás e o Brasil Reconhecessem a importância De Galvan e Galvãozinho Ô Luiz Nós tivemos um Brasil muito grande Porque nós tocavamos lavoura Moedor de cana E carriando Na fazenda Tirando leite E tocando lavoura mesmo De verdade Sou carreiro O Galvan também é O dia E nós cantando E com o terno de catira E tudo O dia que nós resolveu Que nós Vamos apresentar no rádio Fizemos o nome De uma vezada Graças a Deus Povo Quem estava assistindo Espanol no mundo inteiro Logo foi para a televisão Aí o Galvão Galvãozinho Passou a ser o rei do terreiro Com essa trajetória toda Já tem 40 anos E Hoje Tem televisão demais Tem internet Tem todo o meio de comunicação Naquele tempo Televisão O qual não tinha Rádio Era dificultoso Para divulgar Não tinha divulgação E nós gravamos Para encurtar a conversa Nós gravamos O primeiro disco 78 Rotação Em 58 Você põe assim De onde é que foi isto E mais ou menos Em que ano Foi a primeira vez Que tocou A cantiga do A6 em rádio No rádio Veio para 70 Né Gavão Que aí Gravou Eu Você começou primeiro Né É Eu gravei E eu desse tempo Morava na rocha Tocando lavoura Escutando É E eu Trabalhava com o radinho Marrado No cinto Escutando o programa Do Galvão Galvãozinho Ó E aí Nem pensava Que um dia Ele não ia cantar com ele E agora Separamos E ele entrou comigo 43 anos Ou já Pois é E depois dessa Trajetória Então dá certinho Que você vai Cantar agora Uma composição Suí Do Zé Mulato Rei do terreiro Que é o Cês Me falar de um cantador Que era guru na parada Queria me conhecer Descubri minha jogada Chegou o dia esperado A hora que foi marcada Preparei meu repertório Pra não cair na cilada Ele entrou-me maltrato Já com palavras pesadas Eu cantei moda sentida E também moda engraçada Em cada moda Um sorriso Record de uma piada Fiz igual o galo índio Quando dá uma rebanada Carilhoca e vaza Não resistiu a pancada Pois a viola no saco E saí de invernada Eu nasci pra ser joleiro Não fui pra ser jornalista Nasci pra ser cartilheiro Por isso não sou sambista Quando eu entro no doelo O peito do caiapista Porque não é só cantar De som grande e rebenquista Sabe a canta É bonito Mas não tem fama de artista Não gosto de abater Sem quem me ataque Procuro ser bom amigo E proteger os companheiros A cantoria é sagrada Pra mim e pro meu parceiro Procuramos dar valor A todo e qualquer violino Mas se pilar no meu galo Mande embora do guerreiro Galvão e galvãozinho Ó, eu tive a felicidade De fazer uma viagem de avião com vocês A minha era a segunda viagem Que eu andava nesse trem moderno A de vocês parece que era a primeira Daqui a tempo pra cá Surgiu outra viagem Ou vocês ainda tem coragem Se for preciso Nós já fizemos outras viagens E agora acostumou Acabou? É O Galvão jogou a cueca Fora, né? Que daquela vez Foi um silêncio absurdo Vocês foram meio travados Foi Mas só em pensar Que se tivesse volta Andando no tatuzinho vermelho Ia levar uma semana Compensa o perigo? Compensa Acabou o medo? Acabou o medo Agora acostumou Quem quiser contratar galvão Galvãozinho pra viagem longe Pode comprar passada de avião Aonde quiser Vião, acabou o medo De vocês Galvãozinho Galvãozinho comprou o mundo Véio de sacola Agora tem que ir E agora o seguinte Vocês falaram no meio da cantiga Do rei do terreiro Em moda sentido Ou seja, geralmente As modas de viola de vocês É de mexer com o coração Vocês fazem questão De fazer esses tranchonados? Ué Igual a ser ganada Fala Galvão, galvãozinho Canta a moda de viola Sangrando no fico do outro Trazendo lá pra cá Né? Essa aqui é uma delas Composição do Joviano Pereira dos Santos 22 de maio Essa 22 de maio É dor de cotovelo, né? É Vai jogar lá pro povão aí Hoje aí não vai ver eu cantar bonito não Porque tá doentinho Tá bom Dia 22 de maio Eu tava lá em casa sozinho Passar ainda a meia-noite E cantar perto de mim O que veio no meu sentido Foi do nosso amor sem fim Sospirei, sentei na cama Peguei a chorar baixinho Oh, ai, oh, ai Morre neste nosso amor Já não sei o que eu faço Pois já tem mais de seis anos Nós é bem neste barato Oh, ai Mas agora eu vou deixar Antes que eu tenha o despacho Você tá perdendo o tempo E eu perdendo meus passos Oh, ai, oh, ai Me viva, eu te quero bem Meu coração já te dei Você tá de amor novo E eu também de suja, sim Oh, ai Beleja com o nosso amor Mas que eu já perdi Nossa sorte não tá dando Me arretindo desse meio Oh, ai, oh, ai Mas no dia que eu vou embora Vou pousar na sua casa Quero conversar contigo E sair de madrugada Oh, ai, oh, ai Não quero que você chora Nem que fique apaixonada Não quero que você diga Que eu saí sem falar nada Oh, ai, oh, ai Relembrar deste infeliz Que ele amou Mas eu chamará Oh, ai, oh, ai Galvão e Galvãozinha Preste atenção que tem mais gente Que quer falar bom de vocês E quem vai falar sobre Galvão e Galvãozinha agora É a deputada Jandira Fegali Do PCdoB do Rio de Janeiro Quero parabenizar a TV Câmara E o programa Brasil Caipira Pela homenagem que faz A dupla Galvão e Galvãozinho Essa dupla que já se dedica Uma vida inteira Mais de meio século A raiz do Brasil A essa brasilidade Que é a música caipira A cultura goiana E esse Brasil forte, grande De todos os rincões De todo lugar Que sai essa imensa criatividade Então que vocês continuem compondo Cantando Encantando este país inteiro Com essa música que vocês fazem Então que vocês continuem com essa força Com muita vida Com vida longa Com a música caipira Que é a nossa música Que encanta o Brasil Parabéns a vocês E novamente ao Brasil Caipira E essa TV Câmara Que é a TV do Parlamento Brasileiro Obrigado a deputada Jandira Fegali Do PCdoB do Rio de Janeiro E nós vamos enlerar Nas prosas e cantoria Agora a minha pergunta É para o Galvão Galvão, esse grande sucesso Doceio Encontro de Amor Como é que foi essa história? Luiz, assim A gente Sempre chega um repertório De uma hora para a outra, né? Mas nós estávamos assim Com Já programado Para gravar o DVD Né, Galvãoz? E aí o Galvãoz Falou Escuta aqui Já está programado Vamos marcar Para fazer o DVD Mas está faltando Um Um cantereti Como é que faz? E tal E eu pensei assim Eu vou tentar Vou tentar fazer um Vamos ver Ainda tinha uns dias ainda, né? Sim Aí cheguei em casa Falei Como é que é que eu vou Eu garantei O que eu vou fazer E agora tem que fazer, né? Pensei, pensei, pensei Falei Sabe como eu vou fazer uma viagem? Eu vou levantar de madrugada E arreglar essa mão E vou atrás De um amor Qualquer E aí eu continuei Isso aí saiu E a mulher dele É ciumenta demais E ele teve um encontro Mas foi antes dele casar Para não brigar com ele Aí ele levantou esse tempo Essa viagem dessa mula Então veio em cantiga Composição do Galvan Encontro de Amor Vamos lá Levantei de madrugada Antes do galo cantar Arrimei o meu burrão O destino é viajar Na casa da Moreninho Marcamos de encontrar Quando o dia veio raiando Eu já estava viajando Tinha pressa de chegar O meu burrão O meu burrão machador Cortando estrada a polo A saudade me apertava Suspirava Suspirava toda hora Lembrando da Moreninho Chamava o burrão da Esbola Por ele ser balde e sela Pra chegar na casa dela Eu acho que não demorra 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 Tinha pressa de chegar Doze horas Na casa delas Cheguei Ela estava me esperando Na hora que eu Ordi Adulam Em Angst chorus Dar o meu burrão Na mão dela eu peguei Por eu ser muito amoroso Com meu gesto carioso Seu lindo gosto beijinho Passei o dia com ela Até a noite chegar Ela me falou chorando Com você quero casar E eu a respondi pra ela Você pode me esperar A distância não importa Eu vou embora, mas volto Meu amor pra te buscar Galvão e Galvãozinho Obrigado Quem quiser responder, quem tiver mais por dentro do assunto Pode começar primeiro Atualmente, além de ser conhecido no Brasil inteiro Como Galvão e Galvãozinho Os reis do catiro Por quê? Nós Trabalhamos muito com Vieriverinha Eles eram os maiores catireiros do Brasil E nós demos show junto demais Uma ocasião O Vieira fez igual eu estou hoje Bastante rouco Rouco inteirado E eu dei muito show com Vierinha Aí depois eles estão cantando lá do outro lado do mundo E ficou Galvão e Galvãozinho Sendo os reis da catira agora No lugar deles O lugar deles E aprenderam muito com eles? Eles aprendeu com nós E nós aprendemos com eles Porque Nas músicas humorísticas Que é o estilo da gente Eles fez um trem humorístico também Dizem que é remedando nós, né? Então tá bom E agora mais um trem de lurido Composição do Galvão Coração proibido Vamos lá, aí Música Música Seu corvinho de boneca Cinturinha de violão O seu jeito provocante Vai me matar de paixão Música Morena dos olhos verdes Não me faça ingratidão Pelo sendo proibido Vou ganhar seu coração Sei que vai chegar o dia E mostrar meu sentimento E falar desta paixão Que tá doendo por dentro Música Se ela disser que sim Me dar o consentimento Vou realizar meus sonhos E eis no meu pensamento Galvão Galvão e galvãozinho Nessa trajetória profissional E que tá enterando os 43 anos Vocês dois Pra quem tá começando agora E sonha em que a dupla Vinha a durar tanto tempo Que nem vocês Que parpite você dá pra esse povo Olha Ter muita paciência Não maltratar o parceiro Em tipo nenhum Quase que Não pode Beijar e nem abraçar muito né Mas tem que ter Confiança e amizade E ter amor no parceiro Se o parceiro tá bom Tá bom pra você É Aí ó Hoje eu tô danado De ruim Rouco O parceiro não tá brigando Comigo né Porque ele sabe É o que tá bom Canta Tá certo então Que sirva de exemplo Pra muita gente E esse meu ranchinho Naquele tempo Podia fazer caçada Você foi por lá Ou você conhece Como é que é Esse meu ranchinho Tem a história bonita demais Eu comprei uma fazenda No Crixá E E tinha um Um ranchinho Abandonado lá E o pessoal Contou a história Falou ó O casal Que morava aqui Tinha uma Uma vida bonita Demais Mas aqui é lugar De caboclo Que corta o ramo E marra o cipó Hum E a estrada Boiadeira Lá em cima Onde vinha O gado Travessando o Araguaia Desse mundo aí E os berrantes Repicando E um dia A companheira dele Largou ele E foi embora E ele foi Obrigado a abandonar O ranchinho Daí ele ficou sozinho E o ranchinho Numa tristeza Lá Aí eu escrevi Ranchinho triste Né Gavão É o meu ranchinho Então vamos ver No que deu então A composição do gado Ramosinho Meu ranchinho É mais ou menos assim Ranchinho triste Que bem longe Foi deixado Hoje vive abandonado E não tem mais morador Só a saudade Que no meu peito Existe Daquele ranchinho Triste Que abandonado Ficou Ainda me lembro Da noite no arado Quando passava boiado Tá no alto Do cigão O doiadeiro De longe De armo e tanto Com berrantes Repicando Que alegrava O coração Um certo dia Meu destino Foi graçado E disse Meu bem amado Na mais triste Solidão Ela foi embora Me deixou Ali sozinho Dentro daquele Vanchinho Lá na beira Do estado Hoje eu recordo Aquele Vivo passar Meu ranchinho Abandonado Esquecer Não sou capaz Onde eu morei Juntinho Com minha Bela Eu nunca Esqueci Dela Ela De mim Não lembra Não lembra Uma para cantar A história Do seu povo É isso que faz Galvão e Galvãozinho Lá de Goiás Uma vida inteira Dedicada A esta arte Do cantar A vida do povo Por isso é bonito A TV Câmara No teu programa No Brasil Caipira Homenagear Galvão e Galvãozinho Continuem assim Cantem a vida do povo Que o povo Sempre vai prestigiar Essas belas músicas Parabéns Galvão e Galvãozinho Obrigado ao deputado Bongaz do PT Do Rio Grande do Sul E eu volto A prosear com Galvão Galvãozinho Essa cantiga Que até hoje Parece que ela Foi feita ontem Quando vocês Gravaram ela Teve gente Que reclamou Quando vocês Cantavam ela Até o gente Reclamou Mas tem Prefeito desse jeito Mas é demais Da coisa Mas é bonzinho Uns reclamam E outros Acha graça É Mas o maior força Pede pra nós cantar Porque é É uma história verídica Então vamos Agradar uns E deixar outros Meio de orelha De orelha em pé Composição do Mirandinho Prefeito Guerreiro Vamos lá Eu estou Resolvido De certo dia Pra cá Nessa eleição Que vem Eu vou Me candidatar Vou pedir Os meus amigos Pra todos Pra todos Me ajudar Vou a mão Na consciência Na hora Que for votar Se a causa Se a causa Eu vou Eleito Sou prefeito E vou Mandar Eu não sei Falar discurso Mas eu vou Esclarecer O jeito Do meu projeto Do meu projeto O povo Fica sabendo Vou comprar Uma caminhonete De carro Eu vivo Batendo Eu quero ver Meus amigos É só dançando E bebendo Em lai 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 E quando eu saí Na rua O povo Só me Ver Se eu ganhar Se eu ganhar A prefeitura Eu quero Mostrar Minha raça Vou mostrar Pro meus amigos Que eu sou Duro Na rua Eu quero Mostrar Pro povo Que nada Me embaraça As máquinas Da prefeitura Eu vendo E compro Cachaça E lai lai E a renda Da prefeitura Quero ver Tudo Em fumaça Eu quero Mostrar Pro povo Que eu sou Vão Pra administrar Lá dentro Da prefeitura Ninguém Não é Pra ficar No dia De receber É só Eu É quem Rolar Eu vou Pegar O bolão E pôr No meu Embornar Quando o povo Der Profei Já Enchi O meu Jacar Galvão E galvãozinho Tava Entistido Aqui Claro que Não vi Que tinha Acabado E nesse Programa Especial Diferente Dos outros A gente Quer encerrar Também Da maneira Diferente Quero agradecer A vocês Tudinho Que acompanhou Nós Em ter Agora Não desligue Que ainda Vai ter Uma surpresa Para vocês Quero agradecer Galvão e Galvãozinho Agradecer O mestre Damião Dono de Gravadora Maestro Faz tudo Quem precisar De pouco Para ligar Para nós Ensina Como chegar Como chegar Meio Meado Meado Eu Prozei Com Você Tem uma Cantiga Dos outros Que você Falou Assim Eu Que devia Ter Feito Ela Diz Que você Gosta De cantar Muito Ela Qual é É É É Do Jacó Jacózinho Do Saudosos Né É O Silvério Dias Uma moda De viola E Isto Foi Acontecido Desse Jeito Hoje Eles fizeram A moda Assim Meio Dificuloso Né Galvãozinho Mas vamos Tentar E assim Sendo É que Nós Encerramos Um programa De hoje Até o Próximo Encontro Mas Encerramos Diferente Você cantando Uma das suas Cantigas Preferidas Composição Do Jacó E do Jacózinho Silvério Dias Silvério Dias Senhor Em severo Dia Homem Brasileiro Forte Foi um Criador De gato E tinha Muito Dinheiro Mas Ele Não Confiava Nem No Banco Brasileiro Na Sua Casa Guardado Tinha Muito Meu Trudeiro Dinheiro Esse inimigo Por isso Ele foi Traído Por um Homem Desconhecido Traído De Goiadeiro Pois Um Homem Goiadeiro Na sua Casa Chegou Logo Entrar Em negócio Comprou Seu Gato E Padu Contando Algumas Vantagens Seu Silveiro Acreditou Ofereceu Curativo Seu Silveiro Aceitou Silveiro Seu Nome Ativo Não Descumpriu Do Perigo Confio No Inimigo Fingindo Ser Curador A noite A noite Teve Sessão A família Acompanhou Cada um Com copo D'água Que esse Homem Temperou Quatro copos E quatro velas Que esse Homem Terminou Na hora Do seu Mandado De uma vez Tudo Virou Quatro copos E quatro velas No casal Foi ele E ela Morreu As duas Dozelas Que o seu Silvero Deu Uma Boca No Cofre Muito Dinheiro Encontrou Numa Ladra De Mamona Foi Que o ladrão Não Achou Dinheiro Da sua Esposa Que tanto Ela Trabalhou Trabalhou Valeu De nada Foi O que aproveitou Lá dentro De uma Gaveta Mais De oitenta Ponte Letra O ladrão Cheio De treta Robô Tão Vida Deixou Casa Amanheceu Fechada Fechada Mesmo Ficou Bezerada Na Mangueira O dia Em que Ambeirou Vizinha Sala E De Roda Foi Logo Se Encomendou Foi Alguma Novidade Que Esse Homem Não Viajou Não Frequentava Função Por Não Gastar Um Tostão Foi Morto Por Um Ladrão Sua Fortuna Deixou Se me chamam de caipira Fico até agradecido Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Se me chamam de caipira Fico até agradecido Pois falando sertanejo Eu posso ser confundido Eu sou lobo solitário Suave de arribação Fui forjado nas campinas Nos confins do meu sertão Navegante das gerais No lombo de algum pagão Eu só canto natureza Coisas da minha nação Minha honra ninguém tira Quando me chamam caipira Agradeço a distinção Beija bem cidadão Pois é Se me chamam de caipira Fico até agradecido